Já estamos em contagem de crescente para a grande noite, a noite mágica, a noite de Natal e começam a surgir inúmeras manifestações natalícias. O presépio está em destaque, onde a criatividade de cada um é posta à prova, desafiando a concepção tradicional dos presépios com recurso a materiais inovadores, combinados com cenários religiosos. O tempo empregue é investido e não perdido. Paulo Massa fala da forma como faz o seu presépio. O presépio, eu não queria ideias antes de o fazer. A maneira que eu vou fazendo, eu vou-lhe alargando e vou-lhe criando conforme aquilo que eu tenho e algumas ideias que às vezes vou buscar e aproveito e coloco lá também no presépio. Começo no final de outubro, princípios de novembro, mais ou menos levo uma semana a construí-lo. Eu usei algumas peças que aqui tenho, usei em esfera ouvido, são recrutadas e escavadas em esfera ouvido e depois faço urgência e pongo sobre o esfera ouvido. E depois são pintadas, com as cores que são dadas para aquilo que eu quero fazer e depois envelheço as peças com um pedaço de estaque. O presépio é feito com açudez em papel, a arquitetura do presépio é feito em papel e não convém misgos molhados para não rasgar o papel. A originalidade não tem limites. A habilidade artística desafia os presépios até os mais humildes. O presépio não só retrata o nascimento de Jesus, como também representa as profissões, costumes e cenários tradicionais locais. Fomos até à freguesia da Maia do Conselho da Ribeira Grande, onde encontramos um presépio criado com tudo o cuidado e levado ao mais pequeno por menor. Eu comecei a fazer-se presépio a qualquer um dos seis anos. Comecei numa brincadeira, lá no serviço a gente usava os canivates para cortar o pão. Na hora do meio-dia a gente acaba de comer, não tem nada a fazer, a gente pegou um bocadinho de madeira e comecei a cortar. Depois lembrei-me fazer um bernaco, fiz um bernaco. Achei grossa e vi que tinha ficado bom feito. O que é que eu pensei? A ver fazer bernacos com as tradições da nossa região, das nossas coisas matanças, a panha de milha, das uvas e comecei a fazer. Fiz as igrejas, a igreja da Maia, a igreja da Matriz, fiz a Câmara Municipal, vários monumentos aqui da Maia e do nosso Conselho. O material que eu uso, a madeira, a liptomária que é a mais fácil de trabalhar, porque eu não uso a ramada, eu uso a canivate. E o resíduo total está aqui à vista. A partir daí comecei a fazer muitas coisas. A matança, tanto antes de princípio até ao fim, a capação dos puros, como a gente usava a antiga mata, depois estão a criação no corralho, a matança, a brinda, as milhares a encher, as morçalhas, o porco pinderote, humilha-me uma coisa. Tenho o bom-me a semeou e a chalevra, tenho a panha de milha, o pinderão de milha, pronto, tenho aqui algumas peças em movimento, tenho a padeira, tenho o milha, ou a roda da alha. A imaginação não escolhe idades, na simplicidade encontram-se as obras mais belas. Irmelinda Carvalho é a imagem dos seus presépios. O presépio vulcânico das furnas é a perfeita fusão entre o religioso e o natural. As fumarolas elevam o presépio a um nível místico, merecendo a visita de milhares de pessoas que procuram neste presépio o encontro das suas próprias tradições. Para cá está muito bonito, a gente costuma ver tudo de onde chegar. Há uma tradição já de família, já de muito onde que a gente vem, vemos sempre que há bem o presépio. Fizemos sempre um cafezinho na água quente. Um cappuccinho. Um cappuccinho que a gente traz de casa. Com água própria da nascente. Do nosso chave, café, a gente costuma fazer. E, olha, é muito bonito. Aproveitar o momento que o tempo está bom, é a pequena natalhaista que o presépio é muito bonito. O presépio de Lapinha tão açoriano é igualmente solenizado nesta altura do ano. O ateliê das camélias expõe os mais variados e originais presépios de Lapinha. A artesã certificada pelo Governo Regional dos Açores molda, cose e pinta os seus bonecos em miniatura, desafiando constantemente o seu lado artístico e criando verdadeiras obras de arte. Quando eu me refermei, comecei por ir frequentando a Ponta Delgada à Casa da Cultura, onde tive conhecimento de vários tipos de barro e como menusear o barro. Então, dei para a frente. Eu concorri com o presépio, tive a habilidade de criar uma nova imagem, fiz o presépio alto, em vez de ser nas Lapinhas normais, nas radomas, e, por sorte, ganhei o primeiro prémio porque tinha sido uma novidade. Arranjo pedras da cascalheira e tenho presépios feitos com a pedra, com a nossa pedra e vários tipos de barro. Os meus bonecos são feitos. Para que a Lapinha seja correta, faço os meus bonecos e, portanto, porque o artesão tem de ter o seu valor. E acho que, se valorizar o trabalho dele, é dar o seu ou seu dono. Porque há muita gente que compra bonecos e tiram de originalidade o próprio artesão. Já fiz, por exemplo, de miçangas, escamas de peixe, inovando também a escama de peixe, não sei só a florinha habitual, fiz um presépio. Pintei o mar e fiz-lhe o barco. Também tenho um presépio que é o dentro de água e tenho outro que é giratório porque dá a possibilidade da pessoa ver todas as facetas da radona. para mim, o que dá mais prazer não é o boneco pintado, mas aquilo que eu tenho de dar a forma. É o presépio tudo feito na mesma cor. O presépio do senhor Prior do Museu Municipal da Ribeira Grande é um presépio que remonta ao início do século XX, fundado pelo Prior e varisto Carreiro Gouveia. Tem a particularidade de ser um presépio movimentado ao tempo à manivela e hoje em dia por um motor elétrico. é fortemente procurado especialmente na época do Natal constituindo uma referência identitária da cidade da Ribeira Grande. Para além do seu interesse cultural, Emanuel Oliveira recorda e explica os mentores da sociedade de então responsáveis pela sua criação. Desde os anos princípios dos anos 10, 20, o presépio era movido a manivela com o trabalho de mãos que as pessoas rendiam-se uns aos outros. A princípio, nos primeiros anos se calhar foi fácil fazer isso porque os bonecos a moverem-se eram poucos mas depois com o tempo e com os anos eles foram criando gosto e foram achando piada em que acrescentar mais uma cena ou mais outra. Portanto que hoje temos a nossa dita cidade da Ribeira Grande aqui e a antiga vila da Ribeira Grande representada quase tudo em movimento desde os nossos romeiros as cavalhadas a nossa procissão à volta da igreja que fica no alto da Soura de Estrela a nossa câmara as nossas profissões tradicionais que são a laveira o milho com os moinhos como já são bonecos com muita idade muito frágeis tem que se ter muito cuidado o restauro é muito municioso e tenta-se também preservar sempre o que já vem desde sempre ou seja não se tira um boneco só por se tirar mas sim por preservar o que já vinha da antiguidade exigências também é o trabalhar por baixo como eu já mostrei nas cordas que as cordas arrebentam com muita frequência a falta de espaço o calor e por azar nas alturas de festa principalmente no dia de Natal está tudo muito bonito mas ele parece que não gosta de trabalhar nesse dia há sempre algumas peças que falham há sempre algumas coisas que nos dão mais trabalho o dia que a gente devia ter mais descansos mas afinal parece que é o dia que eu trabalho mais que é o dia de inauguração que é no dia 25 dia de Natal já só faltam 5 dias para a grande noite mágica a noite de Natal onde contamos estar presentes na edição especial do dia 25 de Dezembro até lá festas felizes na companhia da televisão de todos nós de Dezembro de Dezembro de Dezembro de Dezembro